Música 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 Tamo indo pra onde? São Paulo São Paulo Terra desmaiada Para que? Com Jazz Com Jazz Temporada maluca Eu sei que é mais maluco Eu por ter inventado ou quem aceitou Fazer uma obra Mas tá divertido Ai ai Agora eu tiro com a soneca Não é? Essa é uma baleia aí Que tão falando bem grande Que tão liberando os aviões bebês Celular Tô achando péssimo Tô achando péssimo Tomara que eles façam que nem tinham os voos antigos Um celular Um celular Isso aqui vira uma câmera para mim Est evet, estou mandando um minuto Estor... 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 Essa palma Nossa buyers Que chora? Cora? Tw Eu tenho dois convites Eu tenho dois convites Sobre as duas Obrigado.